Sonhar com barata na boca, significado o que significa sonhar com barata na boca? Sonhar com barata na boca pode ser tão ruim quanto a imagem mental que provavelmente você pensou ao ouvir eu falando. Sendo um inseto que vive em locais como esgoto, uma barata na sua boca significa um aspecto da sua comunicação que está comprometido caso você tenha fobia de barata ou algo próximo disso, pode ser só um pesadelo também. Porém, tente se lembrar do que mais aconteceu no sonho para entender o quão relevante essa barata pode estar na sua boca. Lembre-se dos detalhes, deixe nos comentários aqui embaixo, eu vou ajudar você a interpretar. Dê nos comentários qual foi exatamente o seu sonho, eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com barata, significado o que significa sonhar com barata? O significado sonhar com barata, como qualquer outro sonho, requer que a pessoa entenda o contexto de todos os mínimos detalhes que você sonhou. Sonhos que são muito subjetivos e qualquer detalhe pode sim mudar a interpretação do seu sonho. No caso dos que podem ser considerados um dos insetos mais notórios do mundo, as baratas, você antes de qualquer coisa deve repetir e analisar sua relação com essas criaturas. Existem muitas pessoas com nojo e medo, ao mesmo tempo, tem gente que não se afeta ao ver barata. Até pega na mão. Se puder, no geral, encontrar barata no sonho pode indicar um aspecto seu que precisa ser enfrentado. Durabilidade, longevidade, sujeira e renovação. Isto é, pode haver significados positivos de sonhar com barata. Meu ser de luz, sonhar com barata significa é necessário encarar os problemas que aparecem à sua frente, por mais asquerosos e irritáveis que eles possam parecer. É um bicho que está ligado à imundície e aos sentimentos desagradáveis que podem surgir na sua vida. Significado sonhar com barata. No sonho em que figura a barata é um aviso que será desafiado a desempenhar novas funções. Se no sonho você matou a barata, é sinal de que seu romance, caso você for comprometido, se fortalecerá. Seu desenvolvimento profissional se encaminhará para estabilidade. Esse é um presságio se você viu baratas voando em seu sonho. Sonhar com barata. Sujeira de um lado, renovação de outro. Além disso, a barata é um inseto nojento e resistente à beça. Imagine, se acontecesse uma guerra nuclear, ela seria um dos únicos seres vivos que sobreviveria. Dá para entender porque ninguém gosta muito de matar uma barata quando ela aparece correndo na sua casa. Meu ser de luz, quer ter seu sonho realmente interpretado? Veja nos comentários qual foi exatamente os detalhes dos seus sonhos. Não importa quando, com quem, como foi, aonde foi, foi de dia, se foi à noite. Veja nos comentários o máximo de detalhe que puder. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho. E vou ajudar você a interpretar seu sonho. Bem simples. Aqui abaixo tem um botão vermelho. Se inscreva no canal. O YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Eu retorno e respondo. O YouTube me avisa, eu venho e respondo você nesse vídeo, tá bom? Diz nos comentários qual foi o seu sonho, os detalhes. Se inscreva no canal, eu venho e te respondo, tá bom? Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maico. Aquele beijo. E eu fui! E eu sou o astrólogo Maico.